Garçom Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de vez na minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato e der algum vexame Pegue toda minha cerveja e derrame Faço o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração Que essa angústia é uma bebida Misturando a batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda esta saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração Que essa angústia é uma bebida Misturando a batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda esta saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade É animal É tão voraz Essa paixão É vendaval Me tira a paz Faz confusão Chega a dar medo Sabe o segredo Sabe o segredo Do meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Quando, sei lá Chega e me rende Me devora Depois some A alma chora É inevitável É inevitável Te amar assim Quantas vezes digo Não mais lá no fim Sempre me entrego É inevitável O poder da paixão Se tento esquecer Lá dentro o coração Fica surdo Fica mudo Fica cego É inevitável Te amar assim Quantas vezes digo Não mais lá no fim Sempre me entrego É inevitável O poder da paixão Se tento esquecer Lá dentro o coração Fica surdo Fica mudo Fica cego Fica cego Fica cego Outra vez eu cheguei tarde E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Trago o cheiro Trago o cheiro de outra alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E tão minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto e a sua magia E só com você faço amor de verdade Hoje sendo eu chorei Acordei com você Acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Se só dá você Já tentei te convencer de tudo quanto é jeito Diz que o mundo desabasse todo de uma vez Fiquei perdido sem você no meio de um deserto Me perguntando se ainda eu sobreviverei O sentimento sem você ficou tão triste e vazio Já percebi que sei o seu amor, eu não renascerei Minha saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que eu deixaria tudo se você ficasse Meu sonho, meu passado, minha religião Depois de tudo está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Com desejos, loucuras, toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Minha vida É, às vezes acho que eu estou enlouquecendo Por você, cujo viajo no tempo me submetendo E pra você, meu mundo gira preto e branco e colorido Sem você, saio do presente pro passado e no futuro Eu tô perdido Por você eu mudo o jeito de viver Vou ouvir vinil em vez de ouvir ceder Por você eu deixo a batalação Faço serenata, moça e violão Largo essa cidade pra morar no campo Faço penitência, troco até de santo Por você cancelo a reunião O meu compromisso é com seu coração Mas me espera que eu tô chegando Tô levando Rosas e versos e vinhos Me espera que eu tô chegando Tô voltando Seja no tempo que for Eu só quero esse amor É, às vezes acho que eu estou enlouquecendo Por você O meu querido Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado No outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço A outra diz que sou um bom amante Essa é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e parte Não vou nem sequer pedir Um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo Nem tratar-me com desprezo Porque seus carinhos Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Amém Amém Na cobertura daquele edifício Mora um alguém tão apaixonado Esse alguém sou eu sofrendo sozinho Por alguém que não vive mais ao meu lado No passado fomos um casal feliz Até que a cabeça daquela mulher Virou de uma vez me deixando assim Feito um exilado pertinho do fim Sem rumo certo pra um lugar qualquer Às vezes a noite olhando no alto os carros a passar Em um desses carros ela deve estar Levando a vida que ela escolheu Meu olhar se perde em meio aos faróis Das avenidas Tentando encontrar a estrela caída Mas talvez a estrela caída sou eu Não sei de onde vim Não sei pra onde vou Perdi a memória Não sei quem eu sou Tô preso num quarto com grade de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que fiz Ninguém eu matei Meu nome não sei Assinto com X Meu Deus não fiz nada que fosse errado Não sou o culpado Não sou o culpado Detirem daqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada, hoje é o dia no meu julgamento Sou doente, não lembro o passado, não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Depois que você foi embora a solidão entrou, trancou a porta E não me deixa mais Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar na minha vida? Vida vazia, saudade sua Dia nublado, vento gelado, noite sem lua E vida vazia de sentimento Noite sem sono No abandono Eu não abenço E aí E aí E aí Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone da parede desligado O meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvido E de amor mal acabado Você deita, mas sem sono se levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Porque nunca me ama Você missa senha Não vai... Se não tiver Se não tem sim Se não pode Fez eu perder minha calma Fez pouco caso de mim Fez eu chorar por amor Só pensou em você Foi demais minha dor Vou te abastar dos meus sonhos Vou, vou sair do sufoco Que não me deixa viver Não é justo chorar Te amo por você Dessa loucura de te amar demais A gente acaba perdendo a cabeça Cai em braços errados Vira escravo do amor Foi mais que paixão Você quer que eu esqueça Dessa loucura de te amar demais É que eu estou vivendo em maus lençóis São coisas da vida Não tem como evitar O amor que sonhei Passou longe de nós Dessa loucura de te amar demais Numa boate Era quase meia noite Eu fui beber Para esquecer que me esqueceu Quando vi sentar Em uma mesa uma mulher Com um problema igual ao meu Ao meu convite Ela sentou sem minha mesa Uma cerveja Foi um brinde a nossa dor E na espuma Que cobria nossos copos Um velho amor Cedeu lugar a um novo amor Espuma da cerveja Vai acabando aos poucos Espuma da cerveja Lá se me deixa louco Espuma da cerveja Vai acabando aos poucos Espuma da cerveja Vai acabando aos poucos Espuma da cerveja Quase me deixa louco Espuma da cerveja Vai acabando aos poucos Espuma da cerveja Lá se9 Espuma da cerveja É you caniscard Somos sementes do amor Somos filhos do prazer Nos amamos sem saber Que tudo estava escrito E o nosso amor tão bonito Tinha que acontecer Bendita seja aquela noite Em que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não se amassem Você não existiria E eu não te amaria assim Tudo estava programado Hoje é fácil perceber Que um casal sem saber Fazia você pra mim E um outro casal, enfim Fazia ele pra você Bendita seja aquela noite Em que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não se amassem Você não existiria E eu não te amaria assim Bendita seja aquela noite Em que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não se amassem Você não existiria E eu não te amaria assim Se eles não se amassem Você não existiria E eu não te amaria assim Alô, amor Tô te ligando de um orelhão Dá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis Tô te esperando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Fui eu quem fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor, eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras No meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Eu tô louco pra te amar Eu tô louco pra te amar Vem correndo me encontrar Alô, amor Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Me dizem em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Saindo e saindo Saindo e desiste aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Vive em mim Mais uma vez Coração esquece tudo que você me fez Volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Sempre acabo me envolvendo com você Nesses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como louco pra dizer que amo você E me leve pela vida o coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho meu ameijo Cada volta eu recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como louco pra dizer Amo você Eu amo, eu amo, amo, amo você Eu amo, eu amo, amo você O que mais me dói em noite sem luar Sou eu aqui sozinho louco a se lembrar Olhando da janela a solidão da rua Bate o desespero em saudade sua Perte o do céu num baixa astral danado Nesse apartamento eu louco alucinado Foi o seu olhar que me deixou assim Louco apaixonado, tão fora de mim O gosto do seu beijo ainda em minha boca eu sinto Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar E o seu corpo nu No espelho Lembranças e mãos Horizonte azul Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo nu No espelho Lembranças Má, lá, 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 lá... Sentimento dividido no tempo perdido buscando te ter Sinto no ar que respiro seu cheiro e prefiro não lembrar você Fico marca evidente que vive presente no meu coração Por caminho diferente o amor entre a gente não tem razão Mas já chega assim não dá, desculpa amor vou te deixar Sei que vai me entender, adeus foi bom te conhecer Vou dar paz pro coração nessa solidão, tá difícil viver Vou sumir da sua vida, a única saída é ter que esquecer Vou dar paz pro coração nessa solidão, tá difícil viver Vou sumir da sua vida, a única saída é ter que esquecer Você 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 Vem amor que é um mistério na vida da gente Mistério é sempre mistério, só quem ama sente Tem maldade e covardia que nada explica Quando acaba a paixão o amor não fica Um grande amor nasce de um olhar E um adeus machuca e faz chorar Pois quando se perde um bem querer Coração padece, chora e não esquece, é grande o sofrer O amor O amor Faz chorar Faz chorar Faz sofrer Faz sofrer Um adeus Um adeus É tiro no peito que não tem jeito de defender É tiro no peito que não tem jeito de defender Era quatro e meia, passava um pouquinho Fosco, clarinho, rasgava o varjão Era o trem noturno que vinha apontando E logo parando na velha estação Meu corpo trepia, meus olhos molhados O meu pai do lado e a mala no chão Beijei o seu rosto e disse na hora O mundo lá fora me espera, paisão Entrei no vagão, corri pra janela E a mala amarela do velho catei O trem deu partida, soqueou bruscamente E ali novamente sua mão eu beijei Um pouco pra diante vi minha casinha E a minha mãezinha de pé no portão Ela não me viu e do trem na corrida Ouvi as latidas do velho sultão Um certo senhor da poltrona vizinha Dizia que vinha do Paranação E disse também de um jeito cortês É a primeira vez que deixo o sertão E disse seu conselho e ele me disse Seu moço a velhice é dura demais Eu sou bem mais velho e posso aconselhar É duro ficar distante dos pais Eu nunca esqueci o que o velho falou O tempo passou e pra cá já voltei Quem fica distante jamais se conforma Lá na plataforma meus pais amistei Desse como o filho abracei ele e ela E a mala amarela meu filho eu não vi Meu pai acredite na fala de um homem Pra não passar fome e amá-lo vendi Que pena, que pena, era a minha lembrança Que eu trouxe de herança do seu amor Mas deixa pra lá, eu vou esquecer A herança é você e você já voltou Eu vou deixar de fazer a minha lembrança E você já voltou